Olá amigos, olá amigas, olá gamers, olá chavalos e chavalas, que passa? E vamos hoje aqui com as nossas vacas, antes de mais vamos correr a nossa pica Toyota. Toyota Lux, tem um interior espetacular, e oi, vamos a ser aqui uma coluna de veículos, vamos também saludar os nossos subscritores, já tenho aqui também a maquinaria montada, já vamos ver, vai ser aí na coluna, um comboio, já com todos os utensílios que vamos utilizar agora na nossa cancha. Vamos também saludar os nossos subscritores com um saludo especial. Já explicarei que ferramentas que estamos utilizando e as ferramentas, nós não são ferramentas, em cristiano, ferramentas em português. Temos aqui um remolque já carregado com pacas de parra e silage, teremos aqui a nossa caniose, aqui já uma pala carregadora para a parra, depois para limpiar, teremos aqui uma cova para em silage, que já vamos utilizar quase ao final do capítulo, e vamos lá então, a ser a nossa comboio, estão todos os caminhos a trabalhar e siga a ruta, direção à nossa vacaria. Já sabes, bem-vindo aqui ao canal, não deixes de ser feliz, vêm todos. Estive provando aí, se virem, canto superior direito, se pude, com o painel da Volvo. Olá, ainda bem que não queremos tráfico por agora, vêm todos, isto é um follow me, um siga-me. E hoje vamos deixar as nossas vaquitas a 100%, olá, que se há passá-lo aqui com o nosso, esse caniá, se há complicado a vida ou quê? Já se destreiu, se vêm a ver vídeos no YouTube, e já sabe, ser feliz. Só teremos canular de novos a tudo, isto dá, as distâncias, quando eu fizer, e se és um follow me, recorda que, de guardar as distâncias. Doce, mete-me sempre a distância por dentro, eu vou meter a 50 metros, já que é uma plataforma grande, mas é melhor, está aqui a Tascão. Criado, creio que vou dividir por doce, está bloqueado aí o Dante, a imagem está corrida, podia pôr-se ao vídeo com música, não comentar nada daquilo que estava a ser, e vos cadáveres entender a mesma coisa, para os novos que estão aqui, no canal, todos... Todos os veículos que utilizamos, excepto o follow me, esta funcione que estamos a ser, portanto, és compatível para PC, Playstation e Xbox. Vamos agora levar os restantes camiones. Sempre é um pouco melhor, já que temos aqui, aquele capítulo que vai estar em seguida, aqui está divertidíssimo. Vamos aqui, vamos aqui, o remolque um pouco torto, os moscanes continuam a vir borracho. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos lá. e empeçar com os animais, tu não podes alimentar os animais, não podes rellenar, se levantou, não podes alimentar sem ter animais, tens que ter animais. Já tenho o Ramo Calhé, fui para não ser o capítulo aqui, muito comprido, muito assim, um capítulo demasiado largo, como é o primeiro capítulo daqui das vacas, eu não tinha ainda pacas de parra nem de pincelagem, já vos deixarei com a ser pacas de pincelagem, que é fácil, que é rápido, para empeçar, em vez de a ser um pincelagem grande, como é no selo de pincelagem, podes acer diretamente, já vos direi como, não sei se tenho aí algum outro capítulo, não sei, teria que mirar, mas creio que não, como já levámos um ano aqui, fazendo tutoriales, um ano aqui, tanto para Farming 19, como 20, e já sabes ser feliz, se não estás subscrito, se subscreve-te ao canal, deixa aí um comentário, e ser feliz, por hablarem comentários, vamos saludar os últimos comentários, e aí um saludo especial, então para o King Wiki, King Wiki, José Maria Garcia, um saludo aí para o nosso amigo, já tenho aqui a Romulo Carregal, para não ser um capítulo mais, muito pesado, também é um capítulo de uma hora e pouco, e assim eu resumi a trinta e poucos minutos, vamos quitar agora para a Barra, já temos aqui um trator, então também um saludo especial para aí para o nosso amigo Keyler Penagas e toda a família, temos aqui, temos que passar a fazer pacas, aqui um trator, já que vamos necessitar, já necessitar, e vamos quitar também, e já a maquinaria, a couva de ensilás tem vários trutos, já vos direi, é fácil, não é complicado, não tenha que estar aí 100% para que te salga 100% de ensilagem, se não te podes passar de medidas, já te direi como não passar de medidas e ser de ensilagem corretamente, vamos já levar também o remolte para coger as pacas de heno, de heno não, de barra, para depois acermos a cama e as nossas banquitas. Já sabes ser feliz, e então aí também o nosso amigo Mário Torres, Mariano Torres, perdona, Mário, Mário, onde estás tu, Mário, Mário, me equivoquei, tirei daqui um edifício, estava muito chulo, mas não passa nada, já estou com mais espaço, e também saludei para o extremo amigo para Guatemala, Sin City Leiva, um saludo especial, e também para Ulisses Gonçalo Salas, por isso já sabes, deixem aí um comentário, já te saludo no próximo vídeo. Temos que começar a ser para muitas pacas, mas vamos pôr aqui o follow me, que se há que ativar, barrar e follow me, siga-me, cambiar a paca e siga-me. Vamos deixar aqui o ajudante, mas que aproveites o máximo. O terreno não é direito, se reparares. Vamos contratar aqui. Anulamos este, já que não está cargando automaticamente. parado. ai, outra pacas. A levar alguma só para alimentar aí as nossas vacas. Está bem, está bem, está bem aqui Cantabria infinita, está esplêndida, me gusta muito este mapa, vamos sembrar novos produtos, que estão aí para sembrar e cosechar, mas vamos para partes porque eu gosto de abonar os terrenos, Nós já teremos 12, 4, 3, 6, 7, 8, 8 de barra, 9, 10, levámos 12, 8, já se estão aqui a pescar. Devido a caça, barramos, se não damos cabo aí das plantas de mim e Maria, não mata-me. Já chegam estas placas, já vamos sobrá-las para alimentá-las. O seguinte capítulo que vem aí também vai estar divertido. Porque o nosso amigo Keyler perguntou-me para que é que eu queria tanta parra e tanta... Como é tanta hierba? Se vai comer quase toda a hora e no próximo capítulo vamos quitar as cintas. E vamos começar aqui a alimentar. Há que ter cuidado. Alimentamos-se com recuperação mesclada, como é, com hierba e heno. Então, quantos mais animais tiveres, só temos um remolque. São 36 vacas, não temos nada, todavia. Só temos aquele remolque. Há dois animais que necessitam de paja e heno. Que são as nossas bequitas. Agora quatro de heno. Há dois animais. Também mesclar um pouco com as doze. Ai bicho. Já sabes, subscreve-te e ser feliz. Mas principalmente ser feliz. Não te ouvires de comentar os vídeos que temos em... Em rodapé. Se queres ganar algo. Compartir com os teus amigos. Mirajana não se cita demais. Não se cita mais heno. Vamos então. Em passar com... Vamos por quatro. Ai... Aí de hierba. Que também, tampouco necessita. Mas já queda aí. Porque assim que vai necessitando, vai comendo. Também não exageres em ponher aí. Porque... Te vai sujar. E a zona que te vai sujar, vai ser essa zona. Bem, vamos então aqui ao troco de ensilagem. Muita gente tem dificuldade aqui... A ser ensilagem. Uma... Vale... Uma paca destas... De... Heno. Doce... E vamos meter... Outra pequena... De... Parra. Vale... E vai necessitar de doce... De ensilagem. Tinha que quedar... Aí a masculinadora... Os três... Em verde. Vale... Não interessa... Que tu... Tengas... Cem... Por cento... Da cisterna... Lhena. Vale... O que interessa... Para que corra vina... E saia vina... Em silage... Tinha que estar os três... Em verde. Porque... É completamente impossível. Por isso... Eu utilizo... Uma... De... Heno... Quadrada... Das grandes... Mirá... Os três... A verde... Vale... Dos de ensilagem pequenas... Ou uma de ensilagem grande... E dois... De... E uma de parra... Pequenha... Se há-se... Se uma parra... De... 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 De ensilagem... Quadrada... Tinhas que... De... 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 E uma de... 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 Parra... Pequenha... E uma de... Encilagem grande... Aí... Tu saem as medidas... Corretas... Vamos... Ora... Com... A parra... Para... Alimentar... Alimentar, não... Oh... Pum... De novo... Não pode... Isto não pode... Que bem, consegui quitar 2... Também podes abrir de trás ali há... A cuba mas... Assim é sempre mais fácil... Leva 3... O máximo dela são 12... Não são... Não são 3... Mas consegues meter 3? Já está vazio... Vamos quitá-los aqui... Ai mapa esquece que eu inicio mas neste nó... E este temos que abrir o portão... E este por aqui... Esta é zona de... Paja... Aqui no mapa... O... Tum... 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 Bahá... Bahá... Aí... Espera aí... E... Já está... Tem... Podes... Quitar diretamente... Para... Para aqui... O porquê que eu passei nestes mapas, não passei aí com as árvores de frutos, olivos e assim, porquê? Porque assim, quando for para ser as árvores de frutos, já tenho furinho aqui na nossa granja. Este é um dos aspectos que eu optei por passar com, ai, levamos uma inválida, levamos uma inválida. Ai, 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 está quase, mas calma, calma, ela tem que entrar, eu sei quem tenho. Só me complico. E aqui estão as nossas vaquitas, ai, todas felizes, comendo perdizes. Nostro amigo Helter, creio que o saludei, me perguntou se havia perdizes. Esse é o termo, mirei, ainda está a 0% de produtividade, 0% de produtividade. Mas agora vamos para a árvore, vamos para cá, vamos para cá, para aqui. 0% de produtividade. 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 Estão a trancar as facas. de produtividade. 1 de barra. 2 de escilagem. Eu a Echo esta para repetir. Não, no era necessário, mas é para repetir. 1 de barra destas. Dose de encilagem, destas negras ou negras e sérias. E uma de hieno. Por isso já sabes, ser feliz, alimenta bem as tuas vacas, aí tinha que cair para a outra margem. Alimenta bem as tuas vacas para ter uma boa produção, tanto de leite como de purim e histricol. O leite para vender, as aqueças, também tem várias funciones também neste mapa. Olha, já não aceita mais, mas reparais, os três a verde, 100%. Nos queda água para completar. Mas vamos equipar a nossa pick-up com a nova mod. Creio que também está disponível para Playstation. Está muito bem. Podemos levar 1000 litros com as duas cisternas. Mas para isso teremos que correr a nossa pick-up com a nova mod. Acerramos o remolte. Já o aparcaremos. Vamos quitar este acessório que é um remolte para enganchar os remolte. Para poder-vos enganchar a cisterna, que não é compatível, meteres um com o outro. E já estamos quase terminando, só falta alimentá-los de água para verem que vai ao 100%. Passamos. Não tenho depósito de água ainda tenho que fazer aí um tratamento de água mas para isso vou já começar por instalar uma cisterna de água na nossa granja é muito mais fácil Porque aqui temos uma parte de tratamento de água Teremos muitíssimos Vês o mapa que eu recomendo fábrica de Somos fábrica de aceite fábrica de palés Aces um pouco de tudo Esta zona vamos comprar para o próximo capítulo Instalamos na nossa granja um depósito Se vai tornar mais rápido que estar aqui O meu gosto é estas baixas aqui que fazem um pouco de barro Vamos a vários Vamos instalar lá aqui nesta zona Temos que abrir as escovas para poder carregar Para poder meter a mangueira Já sabes amigo se nos queres apoiar já sabes deixa-nos em um like, faça-nos um comentário Já te saludarei no próximo vídeo Ao mesmo tempo de estar se saludando já sabes que eu saludo o teu canal E então saludo especial para todos Não olvides de ser feliz E graças pelo apoio Já sabes ser feliz Muitíssima sorte a todos Será que passamos, passamos Vai ter que lhes dar água Para cá Já está arrelhanando Descarregou a trans, que malandro, mira vacas a 100% Queda um pouco de parra fina Mas estão a 100% Já sabes ser feliz Não há vez de subscrever-te ao canal Se não estás subscrito Vou desfrutar aqui da passagem que está muito bonita Bem amigos Então chau chau Bye bye Um saludo então Vou tentar tutorial Na baquita Então estou a próxima Olé Então chau chau Bye bye Fui Tchau 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 Tchau